Bom dia, comunidade! Vem pra mim a aula que hoje a nossa escola vai desfilar Vem fazer história que hoje é dia de glória nesse lugar Vem comemorar, escandalizar, ninguém vem me namorar Vou te namorar também, vamos pra avenida desfilar A vida carnavalizar Na Portela tem uma cidade inteira, três no intério tem Uma vila tão feliz, veja a flor inteira, porta a bandeira Na Mangueira tem morena da tradição Se tomar, tocar, pra se aproximar Estou ensaiado para te tocar Repí que tocou, o surdo escutou, e o meu coração hamburir Muita gemeu, será que era eu, quando ela passou por mim? La 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 la, la la la, la la la... I wanna be... Là lá 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 Vem pra minha aula que hoje a nossa escola vai me enxugar Vem fazer história que hoje é dia de lor em vez em lugar Vem comemorar, escandalizar ninguém Vem me namorar, vou te namorar também Vamos pra avenida desfilar, a vida carnavalizar Na porta lá tem, na cidade inteira Desde o Itália aqui, numa vila todo feliz Veja a flor em quebra, porta a bandeira Na mangueira tem morena da tradição Se tomar do carro é sempre o sinal Estou ensaiado para te trocar Repique, tocou, o sudo escutou E o meu coração moriu Cuidado de meu, será que era eu Quando ela passou por mim?